Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael, trazendo mais um vídeo pra vocês. Quem tá acompanhando a série Caçada Games sabe que eu adquiri algumas coisas novas aí pra ajudar aí na busca e restauração da nossa história game aí. Seguinte, quem assistiu o lote aí que eu peguei sabe que faz parte do lote esse aparelho. E esse controle aqui eu acabei confundindo, achei que esse aqui era do preto, na verdade esse aqui é do cinza, correto? Como o cinza tem jogos na memória, eu vou tentar consertar ele primeiro, certo? Também adquiri aqui um miltímetro, quem viu a Caçada Games viu que eu comprei, né? Não sei se eu paguei esse caro, tá usado, né? Mas eu acabei, eu acho que eu paguei um pouco salgado pra uma coisa usada, mas tá funcionando, né? Acabei tá funcionando, entendeu? Primeira coisa que a gente vai fazer agora é fazer uma higienização, limpeza, né? Troca de circuitos aqui, fazer o teste aqui, é... colocar novo esse controle de Mega Drive aqui. É um Mega Drive, é um controle da Tectoy SA, né? A Tectoy é muito bom, por sinal. Eu tenho esse controle aqui já na minha coleção. Vou fazer depois um vídeo, então leia a descrição ou vou colocar num card ou vai estar na descrição um vídeo mostrando meus controles de Mega Drive, vocês vão curtir muito, porque eu tenho vários controles maneiros. Inclusive os controles são tudo delicinha pra jogar. Certo? Então vamos, mão na massa, né, galera? Vamos lá. Pronto, primeira coisa a se fazer, galera, é abrir o controle, né? Pra isso eu vou usar aqui, eu gosto de usar esse pano pra poder apoiar, pra não ficar esfregando aqui uma superfície na outra, né? Primeiro nós vamos tirar os parafusos. Pronto, os parafusos retirados. Ou não, né? Ok, parafusos retirados. Certo? Temos aqui, controle. Nossa, cara, eu achei esse controle aqui bem... Que isso, velho? Se eu não tivesse aberto a peça com as minhas próprias mãos, eu não ia dizer que esse controle aqui é da... É da Tectoy. E qual a revisão? Nossa, que controle... Xingu-Ling por dentro, velho? Cabeamento, não gostei, cara, né? Não gostei, sinceramente. Hum, não gostei, sinceramente. Nossa, as borrachas deles são horríveis. Mas é até partida, ó. Borracha partida. Tem que fazer a substituição. Os botões... Que é a borracha. Nossa, a borracha é de peça. Pô, Tectoy, essas últimas revisões. Lembrando que esse controle aqui, galera, ele já é uma revisão mais moderna, né? Quer dizer, esbarateado tudo, né? Entendeu? Vou ver se eu tenho novas borrachas para colocar no lugar. Isso aqui... Eu vou lavar, mano. Vou lavar que isso aqui está um nojo, velho. Olha como é que está sujo esse controle, cara. Isso aqui é sujeira, velho. Que é sujeira, ó, ó. Ó. Tá igual raspadinha, aquela raspadinha de lotérica. Um pouquinho de sabão em pó, só pouca coisa. Muito pouco mesmo. Água. Tá bom, essa aqui é só para colocar as peças de molho. Correto? Nossa, esse controle aí... Eu lavo, velho. Eu tenho mó nojo de... De usar controle direto. Não sei quem... Quem usou essa parada, né, velho? Então eu lavo. Aqui, galera, tem um detalhe. Na hora que vocês forem tirar... Aqui parece que caiu cola, eu não tinha reparado. É a sujeira, velho, aqui, ó. Não é cola, não. Algum tipo de, sei lá, água sujeira. Quando vocês forem tirar isso aqui... Vocês não forcem aqui, não, ó. Tá vendo? Vocês podem quebrar. Pode quebrar... Pode quebrar o direcional. Por exemplo, eu boto para cima. Isso aqui é equivalente para cima. É assim sucessivamente. Se você forçar aqui, você pode quebrar. O que você faz? Eu tenho esse alicate de bico aqui que eu fiz, tá ligado? Era uma outra coisa que eu fiz no alicate de bico. Então vocês encaixem ele. Certo? Aqui num lugar qualquer. E puxa de uma vez, ó. Tá vendo? Pronto. Salve uma vez, tá vendo? É mais fácil, porque eu tenho medo de danificar essa cruzetinha. Galera, isso aqui é um tutorial, tá? Então, lembrando vocês, é um tutorial, mas eu não me responsabilizo pelas merdas que você vem a fazer. Então, ó, cada pontinha dessa aqui é o que vale a posição do digital, né? Vou lavar tudo aí, certo? Ai, Michael, você queria quebrar o controle. Foi no teu tutorial. Não, deu ruim. Chora mais, filho. Chora mais. Entendeu? Se fizer as coisas devagarzinho, presta atenção. Assiste o vídeo duas vezes, cara. Entendeu? Entendeu nada? Vai lá e vai assistir. Entendeu? Vai assistindo. Essa esponjinha aqui, esse último vídeo que eu cortei pra poder usar pra lavar as coisas. Ah, Michael, você tá usando. Que nojo. Você tá usando o negócio de lavar roupa. Que nojo. É mesmo, falador? Aqui, ó. Falador, eu sempre compro, ó. Montão, ó. Justamente pra fazer a limpeza de várias coisas. Eu não vou usar a que eu utilizo na minha cozinha. Eu sou maluco, né? Falador. Ai, desculpa. Vamos lá. Vamos começar lavando os controles. Primeiramente. Nossa, o sabão tá nem fazendo espuma. Primeiramente vamos aplicar logo um pouquinho de sabão. Porque o sabão vai agindo. Entendeu? Faltou só mais um botãozinho aqui, certo? Correto. A água ficou preta. Essa água aqui não vai nem dar pra usar em autocontrole. Eu vou limpar autocontrole, mas... Ah, vou limpar autocontrole depois pra descansar a água. Beleza? Bem, eu vou enxáguar as peças aí. Fazer o seguinte. Eu não acho... Eu tenho uns corredores que eu deixo as peças de molho. Algumas coisas pra clarear. Então, tipo um corredor de arroz, né? Mas eu não achei. Então eu vou enxáguar aqui mesmo. Vou enxáguar aqui, colocando aqui em cima. Deixa eu botar o ruim. Vou enxáguar essa comporta aqui. E deixar a água corrigida. Já vai embora. Então... Vai chegar lá embora. Cuidado que vocês preguem bastante, certo? E que... Deixa a água rolar. Só tem cuidado pra não perder a chica assim. Pra não descer pelo rabo. Já aconteceu comigo já. Aqui é tipo essa aqui. Não tava lá dentro de um vídeo. Não tô perto. É assim que eu vou contar os botões. No caso do MegaDash, eu vou sete de ação. Um botão start, né? E um botão mod. Então... Então sete, oito botões. Tá certo. Nada aqui não. Então vou liberar a água e vou embora. Importância. E eu vou dar também esfregadinha nessas borrachas aqui. Eu já ensinei a... Eu já ensinei a limpar a borracha, né, galera? Eu já expliquei já a teoria. Se vocês não assistiram o outro vídeo, leia a descrição e vai estar os outros vídeos aí. E dá até dica também, né, galera? Em outros vídeos eu dou dica pra... Pra consertar tudo. Tá? Bem. O controle já tá lavado. Vou explicar uma coisa pra vocês. Quando você tá jogando, certo? Quando você tá jogando, a tua mão tiver suja, essas brechas aqui ficam com sujeira, mano. Então, eu geralmente eu gosto de lavar pra tirar essas crostas que ficam no controle. Eu gosto de jogar com o controle bem limpinho, mano. Então tá aí. O controle tá lindão. Muito show mesmo. Agora vem a parte de lavar a placa circuito. Placa circuito. Correto? E aí, no caso, pra limpar a placa circuito, você pode utilizar algodão, certo? Eu vou usar um pedacinho de estopa. Porque... Algodão pra... Pra limpeza eu não tenho mais. Acabou de ter que ser de comprar. Mas é até um pedacinho de pano mesmo, né? Se é um pedacinho de pano, entendeu? A gente pode utilizar. A placa circuito tá aqui. Um pedacinho de estopa ou um pano limpo, né? Pega medo, irmão. Certo? Álcool isopropílico. Correto? Muito cuidado ao manizar isso aqui, galera. Porque isso aqui pode pegar fogo, tá? Então... Deixa eu derramar na placa. Deixa eu derramar legal. Certo? Esfregar aqui não tem muito segredo, né? Ó o álcool isopropílico, ele serve pra isso. Pra dar uma renovada no controle, certo? Esse botãozinho aqui, galera. Que é o botãozão mode, né? No Mega Drive. Eu... Só se usa quando eu uso o Mega CD. Eu não conheço, geralmente. Porque tem um jogo que utiliza esse botãozinho mode. De qualquer forma, ele é muito fácil de ser substituído. Você derrete a solda aqui. Puxa com o sugador de solda. E... Retira e coloca o outro. Dá pra ser comprado esse tipo de botão. Vocês vão conseguir ver o botão? Deixa eu apertar aqui, ó. Mas, pelo que ele tá durinho aqui, ó. Parece que tá em bom estado. Minha placa circuito tá limpa. Os controles estão limpos. Certo? E agora vem a montagem. Galera, voltamos aqui. Pra montagem agora. Já sequei o controle. Bonitinho. Pá. Né? Os botãozinhos. Já sequei tudo. Lembrando, antes de fechar, vocês... Tente... Secar o máximo possível. Se possível, usar um secador... Né? Secador de cabelo no... Do ar quente, né? No caso, né? Só que aqui as borrachinhas, galera. Eu já vi que tá meio zoada. Até aqui a parte do... Do... Do digital, ó. Tá meio zoada. Tá quebradiço aqui, ó. E vai demorar pra fazer resposta. Jogos como Street Fighter vai me quebrar, velho. Mortal Kombat. Entendeu? Então, o que acontece? Eu vou tentar substituir essas borrachas, certo? Vamos montar aqui o controle rapidamente. Lembrando a vocês, galera. Eu vou fazer um vídeo... Eu vou fazer um vídeo separado. Não, separado não. É, eu vou fazer um vídeo separado testando o controle, galera. Sabe por quê? Vai ficar muito longo esse vídeo aqui, entendeu? Então, pra evitar que o vídeo fique longo demais... Eu vou fazer um vídeo separado testando o controle, correto? Eu sempre guardo peça de reposição. Eu tenho um bocado aqui, galera, ó. Tenho um bocado aqui. Só um pouquinho só, certo? E já joguei um bocado fora, hein? E tem mais um cadinho aqui guardado, né? Parece que eu tenho mais... Aqui, ó. Já achei um aqui, ó. Olha a qualidade dessa borracha aqui, cara. Ó. Ó. Olha a qualidade dessa borracha, velho. Essa aqui eu vou colocar, ó. Essa aqui é que tá, velho. Vou tentar colocar essa aqui. Não, ela vai sambar. Eu queria que fazer uma adaptação, mas eu não tô afim de fazer adaptação, não. Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Acho que eu vou ter que fazer uma adaptação mesmo, sério, hein? Ó essa aqui, cara. Essa aqui é uma delícia, ó. Essa aqui é a original do PS1, ó. Ó que borracha boa. Olha como é que ela é maleável, ó. Ó. Agora, olha essa aqui. Que merda. Tá vendo? Eu até testava ela. Que importância não. Essas borrachas do... Eu vou botar nessa posição aqui, ó. E apertar e ver se vem direto, ó. Vem, ó. Tá vendo? Então essa é a posição. Então a gente vai recortar por dentro. Certinho. Certinho. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai pegar uma tesoura. Essa é a mesma coisa de médico. A gente vai pegar uma tesoura de arma. Cortar assim, ó. Cortar bem na reta, assim, ó. Assim, ó. Minha reta. Seguindo, eu vou cortar primeiro, vocês vão entender. Mas, eu quero controle. Não deram um 100%. Eu quero controle em 1000%. Eu vou matar com margem. Eu vou sair de conta. Não tem que passar com dinheiro, cara. Você tem que passar esse controle aqui, meu Deus. Eu faço um carro aí. É um controle recuperado da morte, velho. Mas é um controle que vai ficar 100%, certo? Essa parte aqui, ó. Vai pro lixo. Que é a parte que tava no Mega Drive mesmo. Mas tá tudo zoado a borracha. Indrecuperável. Correto? Vou pegar essa aqui que tem uma qualidade boa. Certo? Já ensinou vocês a melhorar o contato. Vocês pegam um papel e passam ali, ó. Marcos, esses vídeos são muito grandes, Marcos. É, pois é. Eu poderia não ensinar isso pra vocês, né? Poderia fazer igual o que o pessoal faz aí. Mostra funcionando. Tu não sabe se é o controle exato. Né? Poderia enganar vocês. Mas não. Tô ensinando. Né? Tô ensinando bonitinho os pulos dos gatos. É não? Tô ensinando bonitinho pra vocês aprenderem. Poderem recuperar até o controle que vocês têm. Ó. Mano, aqui, ó. Mano. Eu sou mágico. Nem sai, ó. Nem sai, ó. Tá vendo? Nem sai. Tá encaixado, ó. Qualquer posição que eu colocar, ele fica, ó. Não, qualquer outra também não. Mas tá encaixadinho, ó. Tá vendo? Eu vou dar mais um ajustinho de leve. E vou prender pra vocês verem. Pra vocês derem uma olhadinha. Galera, isso aqui é em casa extrema. Eu poderia até arrumar outra borracha de mega, mas eu queria ensinar isso aqui, velho. Você tá entendendo? Eu queria ensinar. Por quê? Porque, de repente, dependendo do controle que vocês tiverem aí, vocês não vão arrumar borracha de reposição. Então, vocês vão ter que fazer uma adaptação. Por isso que eu tô fazendo essa adaptação aqui. Eu quero que vocês entendam que é possível. Vocês têm que usar a imaginação. Só isso. Entendeu? Eu poderia pegar um controle lá, um controle de mega, vai procurar e achar um de reposição e colocar. Mas eu tô fazendo aqui pra vocês verem que é possível. Certo? É possível fazer essa... Meu gato tá querendo entrar. Tá tudo fechado. Agora, essas borrachinhas aqui, eu vou utilizar o próprio controle de PS1 também. Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem quatro botões. O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui. Assim no meio. Cortar aqui. Cortar aqui. É só isso aqui. Tá vendo? Eu vou encaixando aqui em cada um aqui. Tá vendo? Tá vendo? Vai se mover você aqui. Eu vou tirar daqui. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar. Eita porra. Eu vou bater em uma também. Eu vou deixar você vai pegar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Você vai. Tá aí. E aí. Placa de circuito. Meu café até esfriou, mano. Galera, o meu café é cheiquinho aqui bonitinho. Presente. Muito show, né? pronto montar o brinquedo cuidado para não tirar os botões do lugar conferir se está tudo está tudo legal aparentemente, mas tem uns testes ainda eu acho que esse controle está legal mas se o controle estiver legal ficou o ensinamento para vocês que é o mais importante e sempre há maneiras de recuperar alguma coisa basta que ele vou colocar essa eu não coloquei vou colocar outra coisa essa borracha é de alta qualidade não vou usar nesse controle não há necessidade vou fechar o controle tem um pouquinho esse role deixa eu colocar Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É. Vamos usar o teste do controle. O botão de taxa ficou um pouco duro. Mas a borracha pode estar um pouco mais alta. Deixa ele... entendeu? Só testando para ver. Vamos só limpar aqui o fio. Eu esqueci de limpar o fio do controle. Vamos usar o teste do controle. Um moço. 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 Entendeu? Então por algum motivo. Eu passei o sabão, porque eu passo o sabão aqui. Ele vai derreter o sujeito. Então vou ter que passar um pano seco. Aqui no conector. Eu vou jogar um pouco de álcool e o zopropílico aqui dentro. porque o álcool, ele absorve, ele, 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 ele absorve não, não quer dizer, ele evapora de alguma forma, né? Então ele vai secar rapidamente, ele não é que nem a água, entendeu? Então, conectou aqui um pouquinho de álcool de opropílica aqui na ponta, certo? Vou dar um pano aqui pra secar o fio do controle agora, que eu não preciso nem, nem enxaguar, é só passar no fio, olha a sujeira aqui, ó. Tá vendo? Isso parece até quando tu vai no banheiro, né? Aí, aí. Aí, ó. Show de bola. Show de bola. Tá aí, galera, o controle limpo. Deixa eu enrolar o fio pra ficar legal. Pra ficar daquele efeito bonito no final do vídeo, né, galera? E pra ficar mais bonito ainda, deixa aquele like aí, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, beleza? Tá aí, ó. Controle limpinho, limpinho, limpinho. Não preciso nem falar que tá cheiroso, porque eu lavei ele todo. Então, vocês sabem que ele tá cheirosinho, né? Show de bola. Beleza? Teste de desenho rápido aí no final. Se não ficar muito longo o vídeo, eu boto um teste de desenho rápido. Se ficar muito longo, eu vou botar um teste. Mas não bota no segundo vídeo, cara. Porque eu vou jogar um Street Fighter, Mortal Kombat, certo? Então, a limpeza do controle tá aí. Vai ter um segundo vídeo. Então, lê a descrição aí, beleza? Deixa o like aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho